Uma das principais causas de um sono de má qualidade é o excesso de cortisol à noite antes de dormir. Acompanhe o vídeo até o final e aprenda as 9 opções naturais para a melhora do estresse e melhor sono. Aqui vamos conversar sobre a relação entre o cortisol e o seu sono. Mas antes, não deixe de pesquisar dentro do YouTube com as palavras-chave Alain Dutra e o assunto do seu interesse. Você vai encontrar muito material valioso para você e sua família entre os quase 500 vídeos do canal. Também não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para aumentar a quantidade de pessoas que assistem esses vídeos e assim mudar cada vez mais vidas. Também se inscreva ativando o sininho. O cortisol é um dos hormônios do estresse e tem um monte de funções diferentes. Entre elas, regular o sistema imune e controlar a resposta ao estresse. Nesse ponto, é basicamente um hormônio da sobrevivência. Porque é no momento que você reage a um estresse, como fugir de um animal selvagem, que grandes quantidades de cortisol são liberadas para garantir que você tenha energia suficiente para reagir através da mobilização das reservas de açúcar. Se estiver muito alto no momento errado, como na hora de dormir, isso definitivamente vai interferir com a qualidade do seu sono. Em condições normais, é por volta das 23 horas que vai ter a menor quantidade de cortisol no seu corpo. Isso é importante para ajudar a liberar a melatonina, GH e outros hormônios noturnos. Isso é importante para os ciclos do sono se alternarem de forma adequada e para você atingir o sono profundo. Se o cortisol estiver alto nesse horário, você não vai conseguir atingir essa alternância dos ciclos e, consequentemente, um sono profundo. Da mesma maneira, o seu cortisol deve estar no seu pico a partir das 6 horas da manhã para que você acorde bem disposto e energizado. Muitas pessoas estressadas têm uma inversão nesse padrão com picos às 22 ou 23 horas e queda do cortisol de manhã cedo. Essas pessoas vão render melhor à noite, o que seria ok se a nossa sociedade não funcionasse no horário comercial. Mesmo que a pessoa trabalhe em casa, ou seja, autônoma, artigos científicos demonstram que dormir somente tarde da noite ou na madrugada e acordar no final da manhã, como algumas pessoas fazem, nesse caso, o sono será menos reparador e haverá mais chances de doenças crônicas, especialmente as neurodegenerativas. Na verdade, essas pessoas que têm pico de cortisol por volta das 23 horas vão acordar de manhã esgotadas e com sensação de que não dormiram nada. Então é muito importante ter um entendimento básico do que provoca esse pico de cortisol na hora errada, que é o excesso de estimulação no horário noturno, especialmente pelas telas acesas. O excesso de pensamentos e de preocupações à noite e o hábito moderno de evitar dormir cedo para maximizar o aproveitamento do tempo, seja com entretenimento ou com tarefas do dia a dia. Essas explicações que eu falei até agora estão fazendo sentido? Se estiverem, comentem abaixo com a frase curtir de montão ou deixe a sua pergunta. Não deixe também de clicar no card no canto superior da tela, que leva a um questionário super rápido, que você preenche em pouco tempo, em menos de um minuto. Como recompensa, você vai ter acesso a vários materiais gratuitos que vão chegar a você por e-mail, como os e-books de ansiedade e de depressão. Bem, voltando ao assunto principal. É fundamental que você entenda o que está causando o estresse na sua vida e trabalhar no sentido de reduzir, evitar relacionamentos tóxicos, situações estressantes repetidas e praticar técnicas de relaxamento, mindfulness, yoga, meditação, entre outros. Exercícios físicos não extenuantes ajudam muito como longas caminhadas em meio à natureza, sem estar ligado a redifones e celulares, em estado de mente contemplativo. Várias substâncias naturais e fitoterápicos podem ajudar muito nisso. E vamos aqui citar alguns dos principais. Número 1, L-tirosina, um aminoácido que atua como precursor da dopamina e que ajuda na regulação da noradrenalina, reduzindo esse neurotransmissor do estresse. Dá uma olhada no card que vai ter mais informações a respeito. 2, L-teanina, também um aminoácido que atua provocando uma calma focada, mas sobre ele também no outro vídeo do card. 3, o equilíbrio de vários minerais, entre eles magnésio, potássio, cálcio e zinco. O ideal é obtê-los dos vegetais e comer de 7 a 10 xícaras de folhas, verduras e legumes todos os dias. Em casos específicos, obtê-los minerais pela reposição. 4, o GABA, também outro aminoácido que funciona como um neurotransmissor calmante no cérebro, que apesar de não atravessar muito bem a barreira hematolicórica, que é a barreira entre o sangue e o cérebro, em pessoas inflamadas, que hoje em dia é a maioria, essa barreira vai estar prejudicada e o GABA ingerido vai conseguir atingir o cérebro e acalmar essa pessoa. As pessoas que tomam o GABA se sentem mais calmas e com menos ansiedade, e assim dormem melhor. 5, a chaganda, é uma das melhores ervas que age como adaptógeno, então ela ajuda a adaptar o estresse. Isso quer dizer que aumenta a tolerância aos estímulos e consegue regular os hormônios da adrenal, que é a principal glândula relacionada ao estresse, ao controle do estresse. Cheque no vídeo do Carte sobre esse assunto. 6, magnólia, é outra grande planta que vai ajudar a aumentar o DHEA, ou DEA, que é um dos principais hormônios vítimas do estresse. Então existe uma queda do DHEA ao mesmo tempo que aumenta o cortisol. Depois de muitos anos de estresse contínuo, ocorre a queda abrupta do cortisol e uma fadiga ainda mais intensa. 7, que é o NAC, o N-acetilcisteína, que é outro aminoácido, também vai segurar excessos de noradrenalina e vai ser top para aumentar os níveis de glutationa no fígado, mas sobre isso também no CARD. 8, vitamina C. O estresse acaba com essa vitamina, já que as adrenais usam muito. Então é importante repor para que as adrenais possam funcionar melhor na manufatura dos hormônios. Então é importante consumir as plantas ricas no complexo da vitamina C, como seu fiel escordeiro bioflavonoide. Como é o caso do limão, do camu-camu, do açaí e da acerola. Pode-se também utilizar a vitamina C sintética, mas sempre dar prioridade à forma natural sempre que possível. E 9, vitaminas do complexo B, especialmente a B1-tiamina e a B5. Você pode obter isso do levedo nutricional. As vitaminas do complexo B são utilizadas pelas adrenais e a B1 ou tiamina é necessária para fabricar o GABA e também ajuda a acalmar o sistema nervoso autônomo simpático. E se você consome excesso de chá ou de café ou muito açúcar, carboidrato refinado, farinha ou álcool, isso faz você perder vitaminas do complexo B. Então é importante lembrar de consumir o levedo nutricional ou fazer uso de um bom complexo B ativado. Para quem vai fazer parte do grupo de apoiadores, eu vou disponibilizar uma fórmula com os elementos desse vídeo. O link para participar está na descrição do vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Por favor, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Vamos espalhar a palavra. Deixe também o seu comentário abaixo e a sua sugestão de novos vídeos. Se você não quer perder mais conteúdo, assine a lista de e-mails. O link vai estar na descrição. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.